A mostra de cursos é a oportunidade que o Instituto dá para a comunidade, para os alunos do ensino fundamental e médio, de conhecer a estrutura do campus, conhecer os cursos, e para isso quem faz essa apresentação, quem recepciona, são os nossos próprios alunos. Então a nossa ideia é de que o Instituto se torne, ou seja, como se fosse um ambiente acolhedor para toda a comunidade em geral, não apenas a esses alunos. E para isso, esse ano, nós contamos com a colaboração de cerca de 400 alunos que estão trabalhando de maneira voluntária, recepcionando essas escolas, recepcionando a comunidade em geral e apresentando todos os cursos. Alguns cursos estão fazendo uso do espaço externo e alguns deles fazendo uso de salas. Para isso, são apresentados os projetos, os projetos que os professores, em conjunto com os alunos, têm desenvolvido ao longo do ano. Então, temos projetos lá da farmácia, projetos da agronomia, projetos de diversos cursos que também estão sendo apresentados. Destaco também o projeto da robótica, que foi agraciado com o prêmio de terceiro lugar na Olimpíada do IFPR. Na terça-feira, também estão apresentando os seus protótipos robóticos aqui na feira. Falando que tem interesse em ingressar no Instituto Federal do Paraná, quais as opções de cursos que ele tem aqui em Palmas hoje? Bom, hoje ele tem opções de cursos a nível superior. Ele tem as licenciaturas, então nós temos a licenciatura em Artes, Educação Física, Pedagogia, Ciências Biológicas, Química e Letras. E nós temos os cursos superiores em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Engenharia Agronômica, Sistemas de Informação. Então, nós temos diversos cursos e essa multiplicidade de cursos dá também uma boa oportunidade para aqueles alunos regressos do ensino médio ingressarem no ensino superior. Agora, para aqueles alunos que estão no nono ano e têm interesse em cursar um curso técnico integrado ao ensino médio, nós temos os cursos técnico em Alimentos e técnico em Serviços Jurídicos. Que traz essa chamada verticalização. O aluno pode ingressar no ensino médio, passa para o ensino superior, inclusive já tendo a opção até mesmo da pós-graduação. Sim, nós temos a pós-graduação em linguagens híbridas e a intenção do Instituto é que nos próximos anos continue desenvolvendo projetos e quem sabe aí surjam alguns programas de mestrado. É a intenção dos servidores, dos professores de maneira geral promover essa verticalização e quem sabe aí nos próximos anos nós tenhamos cursos de mestrado aqui no campus também. Música Música